Zacarias capítulo 10 Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva do campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas. E eles lutarão porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E os seus filhos o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. E lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. E multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria. E tralusei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome. Diz o Senhor. A CIDTO É COURA DIVO A CIDTO É COURA O dengan a CIDTO É COURA Legenda Adriana Zanotto